Dia 9 de janeiro é celebrado o Dia do Astronauta. Por isso, o Top Facens de hoje vai trazer algumas curiosidades sobre o espaço. Eu sou o JP e esse é o Top Facens. Pra começar, vamos falar dela, a Lua. Você sabia que ela já foi parte da Terra? A teoria mais aceita pelos pesquisadores sobre sua origem é de que ela era um pedaço do nosso planeta lá na sua juventude. Até que um objeto muito grande se colidiu com a Terra e uma pequena parte se soltou dela. E esse pedacinho é a Lua. Agora vamos de dica. Tá querendo crescer uns centímetros? Então, vale a pena dar uma viajada lá pro espaço. Sem a gravidade da Terra, a sua coluna pode se expandir e você pode crescer até uns 5 centímetros. E aí, tá afim? Antes de programar sua viagem espacial, tem uma coisa que você precisa saber. Se você é daqueles que gosta de mandar áudio no WhatsApp, passa o dia ouvindo música. É melhor você ficar aqui na Terra mesmo, tá? O espaço não vai ser pra você. Isso porque lá no espaço não existe ar. Ou seja, é um grande vácuo. Logo, as ondas sonoras não conseguem se locomover e não se escuta nenhum som. Se você for mesmo viajar pro espaço, é melhor escolher bem o seu destino. Ó, a minha dica é passar bem longe de Júpiter, Saturno, Urano e também Diretura. Esses planetas, apesar de serem os maiores do sistema solar, não são nada receptivos. Isso porque eles são formados exclusivamente por gases. Ou seja, não tem solo rochoso. Daí vai ficar complicado andar por lá, né? Outra dica de viagem espacial é se você curte rum e framboesa. Dá uma passadinha lá no centro da Via Láctea. Lá existe uma nuvem de poeira chamada Sagittarius B2. Ela é composta de bilhões de litros de álcool e também moléculas de metanoato de etila, que é um éster usado como um flavorizante com sabor de framboesa e cheiro de rum. Então, esse é o cheiro e gosto que você vai sentir por lá e vai gostar. Haja água pra curar essa ressaca, não é? Mas isso não é problema não, tá? Se você der uma passada lá no maior reservatório de água do universo... E não, não, não é o planeta Terra. Na verdade, nosso humilde planetinha não chega nem perto dele. A maior concentração de água do espaço fica a 12 bilhões de anos-luz daqui. No centro de um quasar. Ele tem cerca de 140 trilhões de vezes a quantidade de água nos oceanos aqui da Terra. Só tem um detalhe. Essa água tá em forma de vapor. Então, pensa nisso como uma nuvem gigantesca. E esse foi o top pra vocês de hoje. Gostou? Depois dessa, você toparia uma viagem lá pro espaço? Ou pretende ficar aqui na Terra mesmo? Se você ficar por aqui, ó... Não esquece de deixar um comentário no nosso vídeo, também o seu like legal, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra você não perder o nosso próximo vídeo aqui no canal. Combinado? Te vejo por lá. Te vejo por lá.